Olá amigos YouTube aqui é o Goiânia do canal Fruvete, senhor bem-vindo a mais um vídeo do canal hoje vou mostrar mais uma técnica de enraizamento e hoje a gente vai usar esse esterco aqui ó que muitas vezes é muitos de vocês aliás talvez nunca viram sabe que existe mas nunca vi é porque não é fácil né não é fácil de achar enfim esse é o esterco da capivara se você não tiver o esterco da capivara você pode fazer do mesmo método que eu vou mostrar aqui no vídeo mesmo método você pode fazer com esterco de gado vamos ao início então primeiro esse aqui ó esse é esse do jeito que ele tá aqui ele não ele tá impróprio para uso porque como você pode ver ó vou chegar bem pertinho da câmera ó você pode ver vestígio de capim ainda ó no esterco ó e esse esse capim se você colocar ele lá ele vai fermentar lá né nesse método nosso e ele fermentando ele vai esse fermento mas é um gás que não vai é deixar tu estaca viver não não vai enraizar não vai acontecer nada a única coisa que vai acontecer é você vai perder estaca então você tem que deixar ele no sol né deixe no sol depois que ele tiver no sol um secada ele vai ficar assim ó vai ficar tipo esse ó ó aí viu como é que tá aí aqui você vai acertar ele ó aí ele já vai você já pode usar nesse método nosso e você vai dar uma diluída nele vamos tirar aqui um parte que tá mais mas moído né para nós dar início ao vídeo eu deixei ele no sol espalhado para ele secar né daí ele seca daí não tem problema daí você pode usar ele e você não vai usar muito também não vai usar pouco porque aqui esse esse esquema nosso aqui é é bem assim 10 e vamos deixar separado aqui esse aqui ó como você viu ele tá diluído tá bem ó vou pegar um aqui quando ele tá verde ó quando ele tá impróprio e ó então quando ele tá assim ó vou macetar uma aqui para você ver ó como é que ele tá quando ele tiver assim ó ó mole ele não tá próprio para uso é porque 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 o intestino da capibara ela não ela não consegue ela não consegue é é diluir né é tipo nutrir da grama e do capim o suficiente então daí como ela é um animal que come muito né ela praticamente ela passa o tempo dela dela comendo o intestino dela é assim não vamos dizer que é parecido com o intestino do elefante mas é bem próximo do intestino do elefante o elefante não consegue digerir todo o alimento que come então daí ele defeca defeca com bastante assim capim mato e na enfim então nesse processo aqui não é próprio para esse fim então vamos deixar esse esse daqui para cá a gente vai trazer aqui aí você vai pegar um copo igual esse ou um recipiente você pode pegar um recipiente como esse mas não pode ser drenado ele tem que ser fechado e não pode ter furo nada e aí você vai colocar na na média assim uma umas duas colher você vai colocar lá umas duas colher dessa de sopa de cozinha né você vai colocar ali ó duas colher e daí vai deixar lá aí você vai colocar água e vai colocar água colocou a água você vai deixar ela ali pelo uns uns 20 minutos 30 minutos e daí depois ela não vai mudar nada ela vai ficar a mesma coisa é só para que a água penetre nas partes do esterco que não foi diluído entendeu caso você não dilua bem depois dos 30 minutos você vai pegar a tua estaca qualquer estaca esse princípio desse vídeo é para estaca pequena agora se você for fazer uma estaca grande uma estaca grande daí você precisa de um recipiente maior porque daí só duas colher não vai ser o suficiente aí você precisa colocar quatro colher no recipiente maior porque esse recipiente meio que é de 500 ml aí você vai usar um exopor e você vai fazer um furo aqui ó vai prender a tua estaca ó se você quiser colocar mais você pode não tem restrição de quantidade desde que o seu recipiente possa né suportar essa capacidade ó daí ele vai ficar assim ó e daí aqui ó você vai fazer assim ó você vai usar uma sacolinha plástica por 20 dias só 20 dias por 20 dias por 20 dias que até os 20 dias você vai já vai ver brotação você já vai ver brotação daí após quando começar a brotação você já tem que tirar a sacola daí e aí você vai colocar a sacolinha por 20 dias vai deixar no lugar sombreado e só prendeu deixou lá numa sacolinha lá trancado na sombra e depois que você tirar a sacolinha com 20 dias depois você já pode colocar ele aos poucos tomando um calorzinho mas não vai colocar ele num sol por exemplo de 35 40 graus e daí vai eliminar e daí vai esquentar o o recipiente né vai vai começar a dar bolha lá dentro porque daí vai o oxigênio começa a evaporar mais rápido e daí se foi então precisa cuidar muito assim um 20 minutos 30 minutos você deixa no sol depois que você tirar a sacolinha depois do mês 30 dias 35 dias daí você já pode colocar dele para ficar mais tempo no sol mas tem que prestar muita atenção porque se ele começar a dar bolha na água e daí já condenou a estaca porque daí o oxigênio começa a evaporar da água mais rápido daí se foi eu vou mostrar o que eu tenho aqui ó e aí essa daqui nós vamos tirar aqui vamos tirar aqui com essa essa aqui eu já tirei a sacolinha e como você pode ver já tem brotação daí vou tirar aqui essa parada aqui olha e vou tirar aqui e aí e olha que o tamanhozinho da estaca ó e deixa ela aqui daí a gente já vai transpondo deixar aqui que a gente já vai transplantar ela para ali para aquele substrato e tirar essa outra e aí e aí e aí e aí e aí o que 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 você percebeu que as raízes não tão branquinhas porque justamente por causa do e e dois terco da capivara e aí então é mais uma um detalhe né que a gente vai pesquisando e olha como é que fica a água e aí e porque quando você fecha aqui com a com a um isopor ele vai eliminar um pouco a saída a evaporação da água os 20 dias que você deixar ele com a sacolinha ele não vai evaporar vai evaporar e vai cair vai voltar na sacolinha de volta vai botar para dentro do recipiente de volta depois que você tirar depois dos 20 dias daí pode ser que ele comece talvez fica alguma alguma frestinha na deirada do do isopor aqui do copo ó ali ó ele pode evaporar mas se caso você ver que ele está abaixando a água você levanta um pouquinho e adiciona a água e coloca de volta mas isso é raramente vai acontecer olha aí é só transplantar aí você vai achar vai deixar um recipiente próprio né para você plantar né daí você vai plantar lá aí a essa fia o fia 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 E essa irrigação aqui você vai irrigar, aqui não precisa colocar mais sacolinha, agora é só você deixar ele assim uns 10, 15 dias, umas 3 semanas, você deixa ele na sombra E a irrigação você pode irrigar ele de 3 em 3 dias, aí você vai irrigar, de 3 em 3 dias você vem e irriga, por que 3 em 3 dias? Porque ele não vai ter sacolinha, então o substrato pode secar e daí pode dar problema Ó, já drenou, e aí é só manter ele, igual eu falei, 15 dias, máximo 15 dias na sombra, depois você já pode colocar ele no sol, daí você não vai perder mais, então é mais ou menos por aí, então hoje o que que nós fizemos? Hoje a gente fez um enraizamento na água com duas colheres de esterco seco de capivara Então, muito bem Então nosso vídeo de hoje é esse pessoal, você que nos inscreveu no canal, inscreva no futuro, futuro a cada milhão é a segunda de ano, deixe seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo, um grande abraço